Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Monstros E no próximo episódio é dia de batalha, luta, tatakai Então hoje nós vamos fazer a nossa armadura e arma de combate Pula, 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 jota combates, mano, jota combates Pra quem não viu o último episódio de Minecraft UFC Monstros, nós domesticamos o Luvinha Que é nada mais, nada menos que o nosso dragão de gelo Se eu puder pedir, eu gostaria muito que vocês fizessem umas fanart em cima do Luvinha Com o Luvinha e tudo mais, eu acho mó legal Manda no Discord, manda no Discord Mas se você não é dos que faz fanart também e tudo mais Mas se você quiser ver ou conversar, entra no Discord também que é bem legal Enfim, deixa eu mostrar pra vocês ele aqui, né? Gente, esse aqui é o Luvinha, mano Vamos dar um rolê Luvinha pra galera ver Ó gente, o Luvinha, brabo, né? Como é esse servidor, ele voa um pouco estranho, Maia O Luvinha é top, mano E ele tem os poderes também, ó Ele só tá hálito refrescante Deixa eu descer aqui Enfim, mas também mexendo no Ice and Fire Hoje vamos fazer uma arma de combate e armadura do mod Vamos masterizar ela e vamos ficar tunadão, praticamente imortal Oi, temos companhia Mas antes, se você está gostando da jornada do Mano Lajota aqui no Minecraft FC Monstros Acho que eu tenho um jeito de ganhar ou se está se divertindo com os vídeos Mano, deixa o gostinho do vídeo, que é muito perder parte da Mano Lajota Vamos tentar bater 15 mil gostei nesse vídeo Mano, ia ser muito da hora pro Mano Lajota aqui 15 mil gostei E aproveita e se inscreve no canal, mano Tamo quase chegando a 600 mil inscritos Falta só empurrãozinho Então, peraí, peraí Gente, isso aqui ó, é o sino dos inscritos Então, yo, se inscreva no canal LGG Jota Yo, se inscrevam Yo, e também se você quiser ter acesso a postagens exclusivas e tops do Mano Lajota Vira membro do canal para você ver postagens incríveis e reveladoras Como essas duas aqui Então, depois de vocês verem essas duas mensagens que eu postei só para os membros Eu tenho certeza que vai a pena se virar membro Enfim, brincadeiras à parte Eu tava dando pra ajudar aqui no mod do Ice and Fire E a armadura que a gente vai fazer Basicamente, armadura de aço dracônico de gelo E pra fazer ele, basicamente, eu preciso de barra de aço dracônico de gelo Que pra fazer ele, eu preciso de uma forja Que usa o bafo do meu dragão Pra transformar a barra junto com o sangue nisso Mano, é um bagulho da hora Porém, vai utilizar alguns blocos Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui Calma aí Na real, eu não tenho nada Eu vou precisar de alguns blocos Exemplo Vou precisar de ossos Escama de dragão Gelo azul Vou precisar de um coração de dragão Mais escama e gelo azul E mais um tijolinho Gelo azul e ferro Eu acho que das coisas que tem aqui A única que eu tenho é ferro E talvez osso de dragão Porém, eu vou ter que fazer o bloco de osso de dragão Eu tenho uma colinha aqui Então, eu sei o que eu vou precisar Eu vou precisar desses itens Oito blocos de osso de dragão Dezessete desse daqui Um desse e um desse Acabou, é isso Então, vamos atrás desses itens A parte boa é que eu tô olhando aqui A gente já tem um pouco de gelo de dragão Que se eu pegar ele E espalhar aqui, ó Vira gelo azul Então, a gente tem um método Pra conseguir gelo azul E também temos alguns blocos de osso de dragão Então, se eu vier aqui e fizer assim Eu já tenho um bloco E um ossinho Porém, agora o esquema é A gente conseguir mais E a melhor forma de a gente conseguir mais É basicamente Voltando pro problema de neve Lá que a gente tava E começar a matar dragão E pegar os itens dele E olha Eu tava pensando aqui agora Nesse exato segundo Em reparar a nossa elytra Que vai dar trabalho E vai gastar XP Porque eu vou ter que voar Pra achar dragões Mas tem um dragão que voa Eu posso literalmente Ir problema de neve E voar atrás de ninhos Com o meu próprio dragão Então, vamos fazer isso Bom, logo aqui já chegando Já vai ter um ninho de dragão Vou pegar vários desses blocos aqui Por causa que com eles A gente faz o gelo azul, não é? Não? Tá, pera aí então Deixa eu fazer uma crafting table aqui E ó Já fizemos mais três gelo azul Vamos indo assim nesse ritmo Que uma hora a gente consegue Todos que vai precisar Porém, agora meu plano É procurar em outro lugar Por causa que como a gente vai precisar De um montão Quanto mais box a gente conseguir melhor Ó, aqui é a Woodland Bem ali ó Vamos dela só pra ver o que tem lá Ó, essa aqui é uma dungeon Do Ice and Fire também Porém, se eu não me engano Pra invadir ela Eu preciso dos itens certos E pra bugar dentro dela Só dá na 1.12 Aqui na 1.6 Não dá pra bugar dentro dela Se não entrava Beleza, estamos aqui na Woodland Tá, e deixa eu dar uma olhada No que tem aqui É pior que pra ser sincero Não tem muita coisa útil aqui não A única coisa nessa mansão Que realmente me interessa Pra um caramba Seria a gente ter a sorte De achar algum item Pra adiantar a nossa vida Ou algum item raro Tipo, alguma relíquia Ó, achei uma sala vazia Tem um boss ali ó, gente Só que eu não sei o que ele é Tá um zumbi? Caraca, ele tem vida Mano, tem 300 de vida O bicho Mano, será que vale a pena Eu matar esse boss, cara? Eu real não sei Ele tem 300 de vida Vai demorar, tá ligado? Ah, eu vou matar ele, gente Pera aí que vai demorar Mas eu vou matar ele Pra ver no que dá Ah, eu consegui me trapar Eu vou matar ele, gente Vai demorar um pouquinho Que ele tá com muita vida Falta um hit e... Matamos O que ele dropou? Ah, é legal Porque ele não drita Com o F6-5 E por algum motivo Nesse meio tempo Apareceu o Never O Vinicius E o House aqui Os cara tá explorando Aqui também, pelo jeito Enfim, com isso Eu também percebi Que não vai ter tudo Que eu quero aqui Nessa floresta Porém, eu vou explorar Ela um pouco mais Antes de procurar Algum outro bioma Porque se vocês olharem No mini mapa ali na direita Tudo que não apareceu É Chunk que eu não explorei Se eu não explorei o Chunk Pode ter dragão Ó, aqui tem um esqueleto Deixa eu pensar Pra pegar os ossos Dá? Dá? Que ótimo Bom, eu fiz alguns Wepoints no mapa Em locais que eu achei Que pode ter alguma coisa Eu vou explorar um por um E vamos ver no que dá Bora, Luvinha 300 blocos Vamos naquele ali Ó, aqui nesse primeiro Tem um linha de dragão Porém, como a gente mesmo Tá vendo Não tem dragão aqui Deixa eu só ver Se alguém já explorou aqui Já explorou Então pronto Já removi dois Wepoints Que a gente não vai usar Vamos pra aquele lá agora Bom, ele eu marquei Porque era um quadrado Eu fiquei curioso Pra ver o que era Podia ser alguma coisa Opa, achamos mais um esqueleto aqui Boa E bom, agora é isso Eu vou começar a explorar Todas as marcações E conforme eu achar alguma Que tem alguma coisa interessante Eu vou mostrando pra vocês Beleza? Como já tem o Vinícius O Never O House E se eu não me engano Eu tava em vida também Mano, eu acho São quatro pessoas Além de mim Explorando esse bioma aqui Se eu achar um dragão Vai ser um milagre Então eu pensei o seguinte Vou achar outras Desnecessário De eu andando Com o Luvin Até lá Quando eu chegar Eu volto Beleza? Vai ser uma longa viagem Eu espero que dê tudo certo Gente, eu achei um fóssil De dragão aqui Gigantesco Que nós temos que pegar E também achei um dragão Ali de fogo E ele nós temos que matar Mesmo Tu vai se arrepender De ter feito isso, hein Aê, boa Derrotamos E tipo Por mais que a gente não esteja Atrás de dragão vermelho É bem bom derrotar ele Por causa que a gente consegue Todos os outros itens Que o dragão dropa Que sinceramente Eu também não sei Se a gente vai precisar Mas Bom, se tá aqui Por que não, né Vamos aproveitar Uh, isso aqui é bom Enfim Vou continuar minha jornada E se achar mais alguma coisa legal Eu mostro Se não, eu vou ver de vocês Daqui em 1500 blocos Beleza Chegamos aqui no bioma de neve E na teoria Aqui é pra ter Um ninho de dragão de fogo E aqui é pra ter Aquelas dungeons E tem a dungeon Eu queria entrar aqui Mas eu tô ligado Que não dá pra quebrar Os blocos dessa dungeon Bom, se eu não me engano Pra cá é pra ter um dragão de gelo Vamos lá ver Ó, aqui vai ter um morto E aqui vai ter um vivo, né Bom, de acordo com as minhas pesquisas Eram pra ter um aqui Então se não tem Significa que é meio que Na sorte o negócio, né Como eu tava pensando Porém, pelo menos Tem esse fóssil de dragão aqui Então basicamente O que me resta fazer É voar por todo o bioma Gerar todas as chunks E depois ir marcando Ou, caso eu ache alguma coisa no meio do caminho Eu paro e mato Mas eu vou dar uma Antes de parar de gravar Vou dar uma voadinha aqui Pra vocês verem como que é aqui Aqui, ó É um bioma de neve Gigantesco mesmo E agora cabia nóis Só ficar voando aqui Gerando chunk E vendo aonde vai ter Um ninho de dragão no mapa Pra gente olhar Enfim, como gerar chunk Ainda mais com tudo isso De player online Dá um certo lag do caramba Não tem porque eu ficar gravando Eu fazendo isso daqui Então eu vou esperar Realmente achar alguma coisa Mas vai ter uns dragãozinhos fofos Vocês vai ver É, galera Só estamos no menos 7.000 8.500 Mas achamos um Dragãozinho de gelo Pra nóis Mas que lindo, né, Lê? Ah, não queria ter que atacar ele Ele é tão fofinho Não parece que ele está rodando aqui Pra arrumar a cama Ah, que pena Foi mal, dragãozinho Mas é muito fofo Mas eu vou precisar, tá bom? Pode atacar Foi só prova de dragões Aí, beleza Estamos quase terminando De derrotar ele aqui Mais dois sites, eu acho Fazer aqui na espadinha Agora só pra garantir, né? Mas ele está soltando Muito bapho na gente, mano É um bafinho Aromatizante, né? Já que ele é de gelo Aí, derrotamos o nosso primeiro Dragão de gelo Tadinho dele É muito fofo De culpa Vamos pegar aqui os itens, vai Aí, boa A parte boa É que já dropou o coração dele E a gente ia precisar De um coração de dragão Bom, basicamente Temos aqui Dez escamas de dragão branco E eu vou precisar De mais ou menos Trinta e oito Esse um coração já vai dar E essa carne de dragão de gelo Eu posso guardar A parte boa É que agora está indo Ainda vai demorar um pouco Mas começou aí Então já é bem bom Ó, temos dez escamas aqui já Ó, tem mais outro de dragão ali Boa Então, vamos procurar mais dragões Tô feliz que eu achei um finalmente Tá bom Achei mais um Significa que esse queimare Que não foi explorado ainda Vem cá Ó, esse aqui é igual ao meu Mais ou menos Ele é um pouco mais azul Muito lindo, muito lindo A gente gosta muito de dragão de gelo Eu não queria ter que fazer isso não Foi, boa Vamos aqui de novo Porque a gente tem que pegar o coração Escreva o bagulho todo dele Foi E bom, por mais que essa escama aqui Ela seria diferente do outro que a gente tem Ela ainda é uma escama de gelo Então funciona Então temos 34 de 38 Então eu acho que mais um dragão já vai funcionar E depois eu tenho que correr atrás De conseguir um montão desse sangue de dragão de gelo Mais especificamente 27 sangues de dragão Vou voando aqui E nem eu deitando dessa vez Já achei outro, galera O meu tá aqui, né Tô igual meu filho E galera, eu acho que depois desse dragão aqui Eu não vou mais precisar de escama Eu posso literalmente partir Pra começar a pegar o sangue de dragão E daí vai dar bom Ele quebrou minha calça Boa O que é isso aqui? Boa Bom, na teoria Eu acho que a gente já tem mais do que o suficiente de escama, né Tá bom Deixa eu botar aqui a nossa crafting table A gente vai precisar fazer 17 desse bloco Então 15 mais 15, 30 Vamos dar de mais ou menos um pack de gelo azul Ok Tá, temos 15 gelo azul Caraca, eu tô com um pouquinho de gelo azul Tá, eu vou formar um pouco Um pouco não Vou formar um monte de gelo azul aqui então agora Pera aí, se bem que na real Calma aí Gelo de dragão, né Esse gelo de dragão aqui não vem muito pelo jeito, né Bom, na real tem até que ter bastante aqui Ó, a gente tem uns 41, né Vamos ver quantos que a gente consegue fazer O que eu preciso mesmo? Eu preciso de osso também, né Bom, eu fiz minhas pesquisas Eu vou precisar também de 8 blocos de osso de dragão Então, já fiz eles E vamos guardar E ó, desse bloco aqui a gente tem uns 10 de 17 Então com o tempo a gente consegue mais também Esse daqui a gente vai conseguir fazer Vai faltar gelo azul, tá bom Tá, o que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou botar uma oiçone aqui Arr Vou voltar em casa E vou esquentar um montão de areia Pra fazer um montão de frasco Que eu vou precisar de frasco Então, carma aí que você deixa os itens esquentando aqui Vou ver o que tem pra arrumar do meu inventário E daí a gente volta Beleza Esquentei aqui um montão de negocitos Tamo cheio de frasco Nossa, fiz até de macho Putz, que problema não Agora o que a gente vai fazer É vir na nossa sone de ar Quebrar aqui E vamos atrás de mais dragões Opa, ué Tem um dragão diferente aqui Ele é um dragão de terra, não é? Ah, se ele é verde ele não vale a pena pra gente Tá, aqui é pra ter mais um ninho É, tem mais um ninho aqui, beleza E você, eu tenho que pegar o sangue depois que derrotar Eita, tudo bugado aqui O bichinho morreu todo preso aqui Bom, derrotamos ele E conseguimos pegar Quatro sangue de dragão de gelo Já é um começo Vamos aproveitar e pegar todos aqueles gelos do dragão lá também Tá, agora na teoria é só fazer mais um montão de gelo azul, né? E vir aqui e craftar esse bloco Tem que ter 17 no total Tá, temos aqui 17 desse bloco Agora eu preciso de uma forja de núcleo do dragão Que vai faltar um coração de dragão E uma abertura da forja dracônica Que vai precisar de ferro e gelo azul Tá, quatro ferros nós temos aqui E os coisinhos pra fazer o gelo azul também temos aqui, eu acho Vamos ver Boa Tá, deixa eu tentar montar a forja aqui E se funcionar a gente vai saber que tem tudo E depois a gente pode arrumar as coisas bonitinhas É, tá faltando um bloco ainda Tá, temos a forja dracônica então Beleza E bom, agora que a gente tem a nossa forja de gelo E tem o nosso dragão A gente só precisa arrumar os itens pra fazer a armadura Deixa eu dar uma olhada aqui Bom, o capacete vai 5, 8, 7, 4 Até aqui já temos 24 barras de aço dracônico Junto com o machadão de batalha vai mais 3 E bom, eu acho que esses ossos aqui Ele é meio que eu tenho que achar um bobe pra ter sorte O Nono vai me dar 2 desses ossos depois Que é o que eu preciso Então eu tenho que me preocupar em fazer as barras Pra fazer as barras é basicamente Uma barra de ferro mais 1 sangue de dragão Então basicamente precisamos de 27 sangues de dragão Temos quantos? 8 E bom, como a gente precisa de 27 E eu já tenho 8 Então falta 19 Precisamos de 29 sangues de dragão E o Nono já confirmou que ele tem o osso ali Então é só a gente sair e explorar e conseguir o que falta E aí depois a gente tiver todos os sangues A gente pega junto com ferro Que ferro eu tenho E daí a gente bota essa forjazinha aqui em prática Então vamos quebrar ela já que não vai usar agora Mano, esse item aqui é tão importante Que eu vou até guardar ele aqui naquele slotzinho Que eu não perco nem se eu morrer aqui do... Da minha classe Enfim, agora basicamente eu vou explorar mais E torcer pra que dê tudo certo E eu tô ficando animado agora que tá dando certo Então bora Gente, estamos aqui no penúltimo dragão Depois deles vai voltar só mais um Então menino, venha Tô bravo, tô bravo, pode vir Epa Oh, voar não vale Eu não vou Vem na mão Eu não vou Vem na mão Mais essa Depois mais duas e daí acabou Uma Duas e espadada agora Opa, não deixa ele encostar na água Porque na água ele fica rápido Ah, não, na real ele... Eita Para Para Não me tacar bloco de gelo não Eu vou ficar atacando baguim Ah, ele virou ligeiro Mano, se ele quer fazer só esse ataque à distância Eu vou perder Boa Sua Seu maior erro foi me atacar Boa Só falta agora então Quatro frasquinhos, galera Só quatro Enfim Vamos, Luvinha Atrás do último O penúltimo Acho que é o último Ó, lajota voada Gente, é incrível como eu não andei nem 100 blocos E eu achei o... Olha que legal aquilo ali Já achei outro Esse aqui é bem bonito Mais um hit Último hit Eu acho que vai Aí, foi Bom Já que eu tô aqui Eu vou pegar um último Pra pegar esses cinco frasquinhos aqui Só pra garantir que não vai dar nada errado Ó, favor, né? Já tamo aqui ferrado, né? Vamos terminar de fazer o bagulho então Será que eu vou andar 100 blocos e vou achar de novo? Tomara Vou até andar um pouco com vocês aqui Vai que eu acho aqui Vai, vamos voar, gente Vamos voar junto E pra quem for jogar um modpack igual eu aqui, mano E quiser achar dragão Vou te passar uma dica boa Não olha pra tela do jogo Olha pro mini mapa O mini mapa carrega bem mais rápido que a tela do jogo E lá você consegue ver o ninho do dragão bem mais fácil Bem mais fácil mesmo Aqui, ó Aqui, ó Outro, ó Não, não atacou o meu dragão, não Você não devia ter feito isso Nossa, você me irritou Você me irritou, dragão azul Tem Mano, tu me atacar Quebrar minha armadura Quebrar minha letra Matei minha é uma coisa Agora, no meu dragão Não importa se tem 200 de vida Não, você pode ser tier 4 Pode ser tier 5, mano Você não mexe com o meu dragão Volta aqui Você vai conhecer o poder do Lajota PVP agora Lajota PVP na área Mano, isso que dá mexer com o meu dragãozinho Enfim Agora estamos prontos pra fazer nossos itens Tô animado agora Nossa, os meus itens foram pra vala Menos capacete Bom, pra fazer os nossos itens A gente vai precisar basicamente aqui da nossa Forja Dracônica E a nossa Forja Dracônica Querendo ou não Ela necessita do nosso dragão pra utilizar ela Por causa que o nosso dragão vai tacar gelo nela Então, por mais que eu queira montar dentro de casa Não vai dar O que eu vou fazer na real então mesmo É montar ela aqui Por que não? Vou montar ela na praia Esse aqui Esse aqui Aqui e aqui Pronto Agora a gente coloca aqui 33 sangues de dragão de gelo 33 barra de ferro E basicamente a gente pega o nosso dragão fofo, lindo, incrível E deixa ele aqui, ó E eu não tô fazendo isso Ele faz por conta própria Que o que ele tá fazendo basicamente é Tacando gelinho aqui na Forja Pra fazer as barrinhas Então, agora só deixar ele tacando aqui o bafão dele A parte boa é que como ele é dragão de gelo O bafinho dele é geladinho É frescante Aqui, ó Uh Ó gente, ó Mais uns ângulos dele É preciso fazer as fanart em quem quiser Tirei várias fotos Tirei várias fotos Tá aqui também Nem gosto de dragão, né Imagina quantos prints eu tirei E ó Já fizemos a nossa primeira barra Agora basicamente é só aguardar A gente vai fazendo uma de cada vez Enquanto ele vai jogando o bafo dele aqui Bom Eu vou mimir, tá bom? Já volta Ah, ele também acaba dormindo E pelo jeito ele perdeu um pouquinho de vida Depois eu vou ter que fazer comida de dragão Aí Nossa, o cara já acordou louco O cara já acordou louco E ó que legal Ele tá congelando as águas vivas Que vem pra cá E acaba matando as coitadas A parte boa é que nós formamos Formamos a geléia de água viva, né Peraí, se eu pegar essa água viva Colocá-la aqui Caraca, instantâneo E ó Já foi três barras O tempo vai indo Gente, sério Fala um pouquinho pra vocês Luvinha é linda Luvinha é linda Olha que bonita Eu gosto muito Olha as unhas dele Que gigante, mano Eu sou o maior fã do meu dragão Eu sou o maior fã do meu dragão É isso Galera, a luvinha terminou de tacar gelo aqui em tudo Estamos com 33 baritas Agora é só a gente fazer Vamos lá Capacete Boetas Uma carça Que é bem estranha, por sinal E um peitoral Fazer dois machados de aço dracônico E sobrou três barras O que eu posso fazer? Ó Segue a lógica Segue a lógica Esse aqui dá 30 de dano Porém, ele dá velocidade de ataque em 1 Então, em 3 segundos Se eu acertar todos Eu dou 90 de dano E já esse daqui Na teoria Eu conseguiria dar 4 hits no tempo de 3 Que daí seria 100 de dano É isso? É Porém, tem esse kit de reparo aqui Eu quero testar ele depois Vou deixar ele salvo aqui E daí depois eu olho Então, por enquanto eu não vou fazer ele Vou deixar aqui o que sobrou Agora, o que eu tenho que fazer Basicamente Bom A minha armadura eu já tenho Caraca Caraca Essa é boa Bom, não vou gastar ela, obviamente, né? Mas o bagulho agora É eu encantar ela Porém, eu preciso de XP pra isso Então, por agora Eu vou finalizar o vídeo E no próximo Eu já vou começar o vídeo com o XP Vamos encantar ele Vamos fazer o kit de reparo Se ele for bom Que eu vou testar depois no mapa em off E vamos pra batalha Que amanhã é o vídeo da batalha Então, se você gostou desse vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã na batalha E é isso É nóis Falou Ui Opa Ah, espero que você gostasse desse vídeo Do fundo do coração Tamo junto